O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega já foi casado com a Andréa de Nóbrega. Hoje ele vive um romance com a médica Renata Domingues. A Val Malchiori, durante uma entrevista que deu para um podcast aqui do YouTube, fez revelações sobre uma autorização que o Carlos Alberto acabou dando para ela para que ela falasse mal da Andréa de Nóbrega, pois é, a ex-companheira do Carlos Alberto. Já vou perguntar para você o que você achou dessa autorização aí do Carlos Alberto. Mas antes, aquele recado rápido, esse aqui é o TV News no ar. Para você se inscrever aqui no canal é rápido e fácil. Basta você clicar no botãozão vermelho na inscrição, ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão a você que está do outro lado. A situação é a seguinte, né? A Val Malchiori e a Andréa de Nóbrega, elas participaram juntas daquele reality show Mulheres Ricas que deixou ambas famosas no Brasil inteiro. E aí, né, a Val pegava no pé bastante da Andréa. O Carlos chegou a ir conversar com ela, pediu que ela baixasse a bola, não falasse tão mal da ex. E ela falou, poxa, Carlos Alberto, mas a Andréa é muito chata, não gosta de ninguém, reclama de tudo. Pois bem, passou-se um tempo, ela tinha andado ali, parou um pouco de reclamar da Andréa, só que aí veio a surpresa. Isso porque o Carlos Alberto de Nóbrega foi lá e procurou novamente a Val Malchiori. Só que dessa vez, ao invés dele pedir para que ela parasse de falar mal da Andréa, dessa vez foi o contrário. Ele foi lá e pediu que ela continuasse falando mal e que pegasse mais pesada porque ela estava demais. E aí a Val até brinca, né, que a Andréa é rica, mas rica de pensão. E você, o que achou da atitude do Carlos Alberto de Nóbrega de ter ido procurar aí a Val Malchiori para falar da Andréa? Comenta aí. Eu te encontro na próxima conexão.